Fala, meus caros alunos! Sejam todos muito bem-vindos a mais uma série do canal Posologia. Hoje temos série nova, série inédita. Hoje iremos começar a falar sobre ansiedade. E vejam o que vem pela frente. Temos uma série em três episódios. O episódio número um de hoje iremos entender sobre a ansiedade. Vamos conhecer a ansiedade. Conhecer a ansiedade em todas as suas minúcias. Nos dois próximos episódios, vamos aprender como fazer o tratamento correto para a ansiedade. Mas antes, deixa eu pedir já para você se inscrever no canal Posologia. Se você ainda não conhece o canal Posologia, esse é o canal onde a proposta é trazer o uso racional, o uso crítico e o uso reflexivo do medicamento. Aplicando o conhecimento da farmacologia em uma forma muito minuciosa, muito detalhada e com muito aprofundamento. Então se você gosta desse tipo de assunto, se lhe interessa esse tipo de assunto, já aproveita, já se inscreve no canal, porque você já viu que essa série vai ter três episódios. Se você não quiser perder os próximos episódios, já se inscreve no canal e já marca o sininho com as notificações. E essa não é a primeira e nem será a última série do canal. Nós já tivemos diversas outras séries. Já falamos sobre infecção, inflamação, dor, já falamos sobre depressão. Então aproveita e já veja toda a nossa playlist sobre a série Aliviando. Mas vamos voltar para a nossa aula para entendermos o que vai vir pela frente nesse primeiro episódio, conhecendo a ansiedade. Então iremos falar sobre cinco pontos principais nessa aula. O primeiro ponto é a classificação dos transtornos de ansiedade. E nós vamos ver que entender como os transtornos de ansiedade são classificados vai ser extremamente importante para a decisão de qual o melhor tratamento. Nessa aula também iremos conhecer as regiões cerebrais envolvidas com ansiedade. O que é que existe dentro das regiões cerebrais que é compatível com a sintomatologia da ansiedade? Claro, além das áreas cerebrais, é importante entendermos como esse desequilíbrio acontece do ponto de vista neuroquímico. Qual é a base neuroquímica? Por que hoje nós utilizamos muitas vezes antidepressivos para tratar ansiedade? Será que a base neuroquímica é a mesma? Ou será que a base neuroquímica é muito parecida? Iremos abordar isso nessa aula também. O quarto ponto da aula é a distribuição da ansiedade no mundo. Não só do ponto de vista etário, mas também por gênero e por gravidade da ansiedade. A gente sabe, sempre escutou falar que o Brasil é um dos países mais ansiosos do mundo. Mas quantitativamente falando, quanto é essa ansiedade no Brasil? E qual é a diferença para a ansiedade ou para a incidência da ansiedade no mundo? E vamos finalizar nossa aula falando sobre a escala de gravidade da ansiedade. Extremamente importante que nós possamos definir qual é a gravidade da ansiedade. E para que nós possamos definir, precisamos entender quais são os critérios estabelecidos para que a ansiedade possa ser classificada em ansiedade leve, ansiedade moderada, ansiedade grave. Porque a partir de agora, quando nós entendermos da doença, nós iremos nos próximos dois episódios entendermos como é que o tratamento pode ajudar o paciente com a ansiedade. Mas antes de prosseguir com a aula, deixa eu me apresentar. Se você não me conhece, eu sou o professor Sérgio Araújo, sou fundador do canal Posologia. Sou graduado em farmácia, com mestrado, com doutorado em biologia molecular e também bioquímica. Todos pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte. E aqui na tela nós temos alguns dos meus contatos, sejam eles através das redes sociais, seja através do meu e-mail. Você pode entrar em contato comigo através de qualquer um desses canais. E é muito importante que você possa entrar em contato comigo quando tiver alguma dúvida, quando tiver alguma sugestão, quando tiver algum feedback. É assim que nós aprenderemos juntos. E aqui na tela nós podemos ver também um QR Code. Um QR Code que vai levar vocês para a área de membresia do canal, onde vocês vão ter acesso a materiais exclusivos, a vídeos exclusivos. E vão poder também entrar no nosso grupo do WhatsApp. Para que possamos trocar uma ideia, não só comigo, mas também com outras pessoas que também, como você tem sede, muita sede, por entender a farmacologia. E vamos começar nossa aula com uma provocação. Nós temos duas imagens aqui. E eu gostaria que vocês colocassem aqui nos comentários o que vocês observam nessa imagem. Nós temos duas imagens de pessoas que estão aparentemente estudando, aparentemente fazendo alguma atividade escolar. Eu gostaria que vocês me explicassem, colocassem aí nos comentários, o que é que vocês conseguem observar, qual é a percepção de vocês através dessa imagem. E ela vai nos guiar, vai nos trazer alguns insights sobre o que é ansiedade. Bem, o que eu vejo aqui é preocupação, irritabilidade, inquietude. Quando nós comparamos as duas imagens, a imagem do lado esquerdo e a imagem do lado direito, apesar do contexto ser o mesmo, ser muito parecido, o que nós observamos é que a pessoa do lado direito, ela se mostra muito mais preocupada. A pessoa do lado direito se mostra muito mais irritada. A pessoa do lado direito se mostra muito mais inquieta. E por que eu destaquei esses três pontos? Preocupação, irritabilidade e inquietude. Porque esses são critérios importantes para definir a ansiedade patológica da ansiedade fisiológica. Mas vocês hão de convir, preocupação, irritabilidade e inquietude, todos nós temos. Em algum momento, em alguma circunstância, esses sintomas vão aparecer na nossa vida. Então, o que é que vai diferenciar? Essa preocupação, ela interfere na vida diária? Ou essa preocupação é algo que acontece esporadicamente, mas isso não paralisa o paciente? Ou melhor, isso não paralisa a pessoa. Alguém que está estudando e que encontra alguma dificuldade, que se encontra em algum momento de estresse ou sob pressão, e que isso impede que ele continue a estudar, isso é muito além de uma preocupação, irritabilidade e inquietude esporádica. A intensidade desses sintomas irão prejudicar no dia a dia dessa pessoa. Esse aspecto, ele já é extremamente importante para a definição de ansiedade patológica. Na ansiedade cotidiana, a preocupação, ela é limitada. Todos nós nos preocupamos, todos nós temos algum grau de ansiedade, todos nós temos algum grau de irritabilidade diariamente. Mas isso não deve impactar nas nossas funções, nos nossos papéis no dia a dia. Já na ansiedade patológica, claramente a gente vê que prejudica o dia a dia. Esse paciente do lado direito, ele pode, por algum grau de ansiedade, não querer ir para a escola. Esse paciente, por algum grau de ansiedade, pode não querer continuar estudando. Esse paciente, por algum grau de ansiedade, pode ser impedido, pode paralisar ele de continuar a fazer o trabalho, porque no dia seguinte, ele vai fazer uma apresentação oral. Isso é ansiedade. Vamos para uma próxima imagem? E nessa imagem, qual a sensação que ela passa? Bem, nós estamos vendo aí apenas os olhos, mas os olhos comunicam. O que é que essa imagem comunica para vocês? Coloca aqui nos comentários. Essa imagem me passa a seguinte sensação. Quando nós olhamos para essa imagem, com esses olhos que estão abertos, mas que o contorno dele, e que a contração de alguns músculos, eles nos passam medo. O que acontece quando estamos com medo? Se essa imagem está nos passando medo, e nós temos a sensação de que o medo nos paralisa, isso deixa de ser fisiológico. Todos nós, em algum grau, temos medo. Medo de enfrentar, medo de insegurança, medo de nos machucar. Mas quando esse medo impede de seguirmos em frente, aí sim nós temos uma dificuldade, aí sim nós temos um problema de doença, e não um sintoma ou uma característica fisiológica. O paciente que tem medo, ele tem taquicardia, os músculos ficam mais contraídos, mais tensos, em algum grau pode acontecer falta de ar. Vejam que aqui nós já temos características tomáticas. ou seja, o coração bate mais acelerado, há uma dificuldade de respiração, os músculos se contraem. E eu coloquei algumas características somáticas, porque o paciente com ansiedade também pode ter essas características somáticas. Essa sensação de medo, de taquicardia, de músculos tensos, de falta de ar, ela é passageira ou ela é duradoura? Então vejam, que nós falamos de intensidade, aquilo que paralisa, aquilo que envolve o dia a dia, aquilo que prejudica os papéis que eu tenho diariamente, cotidianamente. E agora estamos falando de ser passageiro ou ser duradouro. Aqueles sintomas característicos de ansiedade, eles surgem e eles desaparecem rapidamente ou eles surgem e há muita dificuldade do paciente voltar ao seu estado normal. Se houver muita dificuldade, se ela for duradoura, nós estamos falando de ansiedade patológica. Estamos falando de ansiedade patológica. Então vamos definir ansiedade? Vamos definir de acordo com três definições diferentes, porque elas são complementares. A primeira definição é do Ronald Kulik. Ele diz o seguinte, que ansiedade é um estado emocional. um estado emocional onde a pessoa se sente inquieta, apreensiva ou assustada. É um estado emocional onde o paciente tem alguns sintomas de inquietude, de apreensão, de muito medo. Está assustada. mas diante de situações desconhecidas, as quais não detêm controle ou ainda diante de situações ameaçadoras e perigosas onde a pessoa se sente vulnerável. Ora, caro aluno, você há de convir que essas situações naturalmente qualquer um de nós vai se sentir inquieto, apreensivo e com medo. São situações onde nós não conhecemos algo, é desconhecido, é algo que vai nos ameaçar, é algo que vai nos trazer algum perigo, é muito natural que sintamos inquietos, apreensivos com medo. Por isso que essa definição do Ronald Kulik ela é incompleta, porque há em algum grau uma sobreposição do que é ansiedade fisiológica daquilo que é ansiedade patológica. Por isso nós precisamos ver outras definições. E a segunda definição, essa foi a primeira que nós vimos, a segunda definição, é a definição da Organização Mundial da Saúde. Ela diz o seguinte, transtorno de ansiedade são um conjunto de doenças. Então a gente começa a ver que é uma situação espectral. Não existe ansiedade, só ansiedade, é um conjunto de doenças que tem características comuns, mas que ao mesmo tempo existem características específicas, como nós veremos adiante. Um conjunto de doenças psiquiátricas marcadas pela preocupação, nós já vimos isso na definição do Ronald, mas aqui nós temos um detalhe a mais, preocupação excessiva. Todos nós temos uma preocupação, todos nós podemos em algum momento, em alguma circunstância, em algum contexto específico, estarmos preocupados. Mas a preocupação excessiva nos traz a noção de proporcionalidade. Preocupação com algo muito simples de forma excessiva pode ser um sinal importante da ansiedade. Além de ser excessivo, essa preocupação é constante. então nós temos aqui intensidade e nós temos tempo. São dois elementos que a Organização Mundial da Saúde trouxe para diferenciarmos a ansiedade patológica e está sempre associado a algo negativo que vai acontecer. A ansiedade sempre vai dar errado. Em especial durante as crises de ansiedade as pessoas não conseguem se ater ao presente. Ansiedade é uma característica, uma doença muito relacionada ao futuro. Nós vamos ver isso também nas aulas posteriores. E os pacientes sentem uma grande tensão às vezes. E aqui tem mais um motivo para a gente diferenciar, mais uma característica para a gente diferenciar a ansiedade é sem motivo aparente. Quando alguém tem uma preocupação excessiva com motivo aparente, nós temos uma proporcionalidade. Quando alguém tem uma preocupação excessiva sem motivo aparente, por algo que aparentemente é muito simples, nós temos um sinal importante da ansiedade patológica. e a terceira definição é do Ministério da Saúde. Ela diz o seguinte, devemos entender a ansiedade como um fenômeno que ora nos beneficia. Olha, professor, como assim ora nos beneficia? Ansiedade é o que nos motiva muitas vezes a fazer algo, a atingir um objetivo, a fazer uma ação ou uma tarefa que nós não conseguiríamos se a ansiedade não estivesse envolvida. Nesse sentido, a ansiedade nos beneficia. Mas, ora, ela nos prejudica. Quando ela passa do ponto, nós temos um prejuízo. Então, a ansiedade não é para ser inibida a todo custo. A ansiedade é para ser inibida quando ela passa do ponto para que nós possamos ter de volta o equilíbrio emocional. Dependendo das circunstâncias ou intensidade podendo tornar-se patológica, isso é, prejudicial ao nosso funcionamento psíquico, mental ou somático. E nós temos os dois componentes da ansiedade. Um componente psíquico, mental e um componente corporal, um componente somático físico. Essas três definições acabam se complementando. Nós podemos entender preocupação excessiva, preocupação constante, sem motivo aparente, mas que a ansiedade fisiológica é importante, a gente não pode inibir ela completamente. Então, vejam só, caro aluno, se nós olharmos para esse gráfico, esse gráfico mostra o seguinte, ele mostra no eixo X o grau de ansiedade e no eixo Y o grau de performance. Nós podemos ver que quando a ansiedade é muito baixa, quando alguém é atônico, pouco reativo, alguém não consegue desenvolver ou se motivar, sem dúvida alguma, a performance vai ser muito baixa. há necessidade de aumento da ansiedade para que haja aumento da performance também. Ora, a ansiedade é benéfica, ela é benéfica para aumentar a performance, para que nós possamos ter motivação suficiente para atingir nossos objetivos, para que nós possamos ter motivação suficiente para que nós possamos realizar nossas tarefas, o problema da ansiedade, caro aluno, é quando chega aqui. O problema da ansiedade é quando ela prejudica. A ansiedade é tão grande que eu não consigo mais estudar. A ansiedade é tão grande que mesmo estudando eu não consigo mais para a escola. A ansiedade é tão grande que eu não consigo participar de uma entrevista de emprego. A ansiedade é tão grande que eu não consigo mais sair de casa. Então, ter ansiedade até certo ponto, não é ruim, o aumento da ansiedade, além da área vermelha, é que é prejudicial, porque ela derruba performance, ela prejudica o meu papel na sociedade no dia a dia, ter ansiedade pode impedir o paciente de fazer algo porque tem medo, sair de casa, aceitar um emprego, realizar uma tarefa, porque está tão ansioso, porque tem medo de falar em público, porque tem medo de estar num determinado ambiente físico, porque tem medo de algo errado acontecer, que isso me prejudica a tal ponto em que eu não consigo mais fazer algo que é relativamente simples, pode ocorrer em momentos completamente inadequados, pode ocorrer com muita frequência e inadequados e frequência certamente vai prejudicar muito o paciente e é tão intenso e duradouro que pode interferir nas atividades normais do paciente e aí meu caro aluno, o que você está achando dessa aula até agora? está gostando do conteúdo? você acha que essa aula é pra você? o que você aprendeu até agora é muito próximo do que você já sabia? aproveita e comenta aqui, eu gostaria muito de saber, ter um feedback real sobre como essa aula está sendo pra você e se essa aula estiver fazendo alguma diferença na sua vida, aproveita e já se inscreve no canal também e principalmente, além, quando a gente se inscreve no canal, nós estamos pensando em nós, em nosso benefício mas dessa vez eu vou pedir pra você compartilhar esse vídeo porque eu tenho certeza que outras pessoas que você conhece que podem estar sofrendo com ansiedade ou algum outro profissional da saúde que pode se atualizar sobre os aspectos da ansiedade e do tratamento com essa aula aproveita e compartilha então, além de você se inscrever, benefício pra você compartilha esse vídeo, benefício pra outras pessoas também e vamos voltar aqui pra nossa aula olha só se nós olharmos pra essa imagem nós podemos ver alguns aspectos bem importantes o primeiro aspecto que eu gostaria de chamar a atenção é que o estresse social ele quando exposto em grande intensidade quando exposto muito frequentemente ele vai ter uma consequência a consequência imediata disposição, estresse social muito frequentemente ou em grande intensidade é aumento da atividade adrenal nós já ouvimos falar que quando nós estamos estressados o cortisol aumenta quando nós estamos estressados os glicocorticoides aumentam e os glicocorticoides eles tem uma função diminuir a atividade do estresse ou diminuir o impacto do estresse aumentando a glicemia melhorando a respiração aumentando o tônus muscular tudo isso é resultado de uma resposta que eu tive ao estresse o estresse induz de certa forma o aumento dos corticoides e eles induzem de que maneira? eles induzem através de duas estruturas cerebrais que tem papéis diferentes uma delas é o hipocampo e a outra é a amígdala o que é que o hipocampo e a amígdala vão fazer com o eixo hipotálamo hipófise adrenal bem, o hipocampo nós já podemos ver aqui ele é inibitório ele vai diminuir a atividade adrenal ou melhor, vai diminuir a atividade do eixo hipotálamo hipófise adrenal a ponto de diminuir o cortisol ele é o freio já a amígdala nós já podemos ver aqui ela é estimulatória ela vai aumentar a atividade do eixo hipotálamo hipófise adrenal aumentando os níveis de cortisol a amígdala é o acelerador então diante de uma situação de estresse nós temos aumento da atividade da amígdala diminuição da atividade hipocampal aumento do eixo hipotálamo hipófise adrenal cortisol aumenta cortisol resolve a situação de estresse o próprio cortisol vai diminuir a atividade da amígdala e aumentar a atividade hipocampal de modo assim reestabelecer o equilíbrio isso é o que acontece fisiologicamente falando bem resposta ao estresse a característica dos transtornos de ansiedade é a resposta inadequada ao estresse se eu acabei de dizer que fisiologicamente é isso que acontece na ansiedade a atividade amígdala hipotálamo não volta tão facilmente ao equilíbrio a amígdala continua funcionando mesmo quando o estresse diminui vocês lembram da definição? sem motivo aparente o motivo para a amígdala estar funcionando a todo vapor é o estresse se o estresse não existe mais ou se o estresse é leve é desproporcional a atividade da amígdala nós temos uma disfunção a amígdala está hiperreativa para um estímulo relativamente leve então inadequado ao estresse regulada pelo sistema nervoso a resposta ao estresse é o comportamento de aversão aumento da vigilância e do alerta então quando o paciente tem uma atividade muito intensa da amígdala ele começa a ter sintomas de aversão eu não quero eu não gosto eu prefiro não fazer e é claro que todos nós temos sintomas de aversão mas eu gostaria que você entendesse que no paciente com ansiedade essa aversão é paralisante eu não consigo enfrentar aquilo que eu não gosto eu não consigo conviver com aquilo que eu não gosto ativação do sistema simpático taquicardia o paciente começa a ter dificuldade em respirar o músculo começa a paralisar começa a ter muita liberação de cortisol como nós vimos pelo eixo hipotálamo-hipófise adrenal o hormônio cortisol vai ser liberado pela glândula adrenal em resposta ao aumento dos níveis do hormônio adrenocorticotrófico devido ao acúmulo do hormônio liberador de corticotrofina lá do hipotálamo isso fisiologicamente falando para fazer com que o eixo hipotálamo-hipófise adrenal funcione a todo vapor a amígdala está lá estimulando a amígdala é o acelerador os neurônios hipotálamicos que vão secretar o hormônio liberador de corticotrofina são regulados pela amígdala e pelo hipotálamo amígdala acelerando hipotálamo freando ativação inapropriada da amígdala tem sido relacionada com os transtornos de ansiedade e o hipotálamo regula negativamente a liberação do CRH pelo hipotálamo mas nesse caso a amígdala está acelerando demais não tem freio que consiga diminuir os sintomas de ansiedade isso é o que acontece pensando nas áreas cerebrais amígdala e hipotálamo pertencem ao sistema límbico o sistema emocional nós vimos na definição é um transtorno emocional porque essas áreas são áreas que regulam as emoções existe um desequilíbrio entre elas quais são os papéis da amígdala e do hipocampo na ansiedade bem, amígdala e hipocampo fazem parte como nós acabamos de ver do sistema límbico que ambos estão envolvidos com os sintomas de ansiedade mas vamos entender um pouquinho melhor quando a gente fala de ansiedade muitas vezes a gente fala de medo muitas vezes a gente fala de nervosismo mas alguns aspectos são importantes primeiro, há um desequilíbrio entre amígdala e hipotálamo como a gente acabou de ver a amígdala está funcionando muito e o hipotálamo está hipofuncionando esse desequilíbrio resulta em quatro aspectos que estão envolvidos com ansiedade primeiro, evitação o que é evitação eu evito eu não quero eu não me relaciono bem com aquilo que eu não gosto se eu tenho medo se eu não gosto de falar em público eu evito isso se eu não gosto se eu evito pessoas eu não quero ambientes coletivos se eu não gosto se eu evito determinados alimentos eu evito isso também se eu não gosto não me relaciono bem com a altura eu evito isso outra característica da ansiedade é a paralisia o paciente que tem ansiedade ele paralisa diante da situação que gerou a ansiedade o paciente com ansiedade ele foge da situação fuga e o paciente com ansiedade ele muitas vezes luta ele tem uma luta incansável contra a situação em que está gerando no paciente a ansiedade nós acabamos de ver que existe um desequilíbrio entre o hipocampo que está hipofuncionante e a amígdala que está hiperfuncionante bem o hipocampo é essencial para a conversão de memória de curto prazo para a memória de longo prazo caro aluno você já teve ansiedade alguma vez não estou falando de ansiedade patológica mas ansiedade uma característica circunstancial momentânea se você já teve ansiedade por exemplo durante uma apresentação você já deve perceber porque é muito comum ter o famoso branco esqueci o que eu ia dizer esqueci de fazer o raciocínio por cima daquilo que eu tinha treinado e esse branco acontece porque é exatamente o hipocampo que está hipofuncionante o responsável pela conversão de memória de curto prazo para a memória de longo prazo se eu tenho uma estrutura neurológica que é importante para converter uma memória e ela não está funcionando bem é claro que eu vou ter laços de memória uma das características da ansiedade é justamente problemas de memória em função da hipofunção do hipocampo já do lado da amígdala nós temos a hiperfunção a amígdala está muito envolvida com as emoções medeiam resposta de medo paciente tem as fobias vamos falar sobre fobia hoje o paciente com ansiedade tem características de medo de enfrentamento pela hiperfunção da amígdala características de ansiedade preocupação excessiva preocupação com o futuro isso é o que a amígdala faz vamos para frente na aula né gente quais são os núcleos do sistema límbico no sistema límbico nós temos conjuntos de neurônios que tem circuitos cerebrais específicos e que produzem neurotransmissores específicos e é muito importante essa informação caro aluno porque quando nós estivermos falando de tratamento farmacológico o que nós queremos é reequilibrar esses neurotransmissores que foram perdidos que quando a gente fala de amígdala hiperfuncionante hipocampo hipofuncionante por trás disso nós temos a neuroquímica por trás disso nós temos a função alterada de neurônios que produzem neurotransmissores se nós entendermos bem isso nós vamos entender bem porque ou como os fármacos conseguem reduzir os sintomas da ansiedade nós temos aqui três núcleos que são fundamentais dentro do sistema límbico são fundamentais para a sintomatologia da ansiedade é o núcleo da RAF que nós vimos que também está alterado sua função também está alterada na depressão e o núcleo da RAF produz serotonina e no paciente com ansiedade ele produz uma baixa quantidade de serotonina outro núcleo que está alterado é o núcleo cerúlios que na depressão também está alterado vejam que eu estou falando da depressão porque o tratamento da ansiedade hoje muitas vezes se utiliza antidepressivos que vão agir nos mesmos núcleos da depressão e vão produzir alterações e resultam em reequilíbrio neuroquímico no locus cerúlios os neurônios produzem noradrenalina e na ansiedade a noradrenalina é produzida em elevada quantidade então nós temos baixa quantidade de serotonina no núcleo da RAF e elevada quantidade de noradrenalina no locus cerúlios isso vai ser importante para a gente entender o tratamento nós temos também o núcleo pré-ópico ventrolateral reprodutor de GABA a gente vai entender também que o GABA vai ser um neurotransmissor importante na ansiedade haja visto a ação dos benzos de azepínicos é importante a gente começar a entender algumas diferenças os benzos de azepínicos são ansiolíticos eles diminuem a ansiedade os antidepressivos eles agem reduzindo os desequilíbrios entre os neurotransmissores para reestabelecer as funções emocionais normais do paciente então nós temos três núcleos extremamente importantes envolvidos na ansiedade vamos falar sobre cada um deles primeiro locus cerúlios esse azulzinho aqui nós vimos que o locus cerúlios nós temos uma elevada produção de noradrenalina e essa elevada produção de noradrenalina deixa o locus cerúlio hiperativo resultante em que em estado de excitação excessiva hipervigilância o paciente com ansiedade ele fica muito atento é importante que a gente entenda que esse nível de hipervigilância deixa muitas vezes o paciente cansado emocionalmente cansado mentalmente e a noradrenalina vai estar aumentada no locus cerúlios claro que a gente vai querer reduzir os níveis de noradrenalina para que haja esse equilíbrio além de excitação além de hipervigilância algo muito comum com aumento da noradrenalina é a insônia é muito comum o paciente com ansiedade ter também insônia em função da elevação da noradrenalina bem o núcleo da RAF é esse verdinho aqui o núcleo da RAF produz a serotonina e nós vimos que a serotonina vai estar em níveis muito baixos o que é que a serotonina faz? inibe a amígdala olha só minha gente se a serotonina inibe a amígdala e nós vimos que na ansiedade a amígdala está hiperfuncionante qual é a razão para essa hiperfunção? baixa de serotonina nós temos que aumentar a serotonina para aumentar os níveis de inibição e a amígdala voltar aos seus níveis normais de funcionamento com a amígdala hiperfuncionante nós temos o que? medo e ansiedade que são duas características muito comuns dos transtornos de ansiedade claro vamos falar do núcleo próprio ventrolateral produtor de GABA também mas não nessa aula do ponto de vista da prevalência nós podemos ver aqui um mapa colorido com tonalidades de verde onde o verde mais escuro é onde existe uma maior prevalência da ansiedade quando nós olhamos para esse mapa a gente claramente consegue dividir o mundo em mundo ocidental principalmente as Américas onde a intensidade do verde é muito maior onde a ansiedade a prevalência da ansiedade é muito maior e aí nós incluímos também a Austrália e no mundo oriental onde os níveis de ansiedade aparentemente são menores a prevalência é menor comparando a prevalência da ansiedade do Brasil com o mundo nós podemos ver que o mundo está aqui próximo do 4% passando um pouquinho do 3,5% mas não chegando a 4% de prevalência mundial da ansiedade o Brasil muito mais ansioso chega a próximo aos 6% a ansiedade no Brasil a prevalência da ansiedade no Brasil é muito superior ao resto do mundo quando nós olhamos num outro contexto num contexto que nós acabamos de passar nós estamos gravando esse vídeo em 2024 mas em 2020 nós tivemos uma pandemia pandemia da covid-19 e esse estudo ele mostra qual a prevalência da ansiedade para cada 100 mil pessoas comparando antes e depois da pandemia mas vamos tirar algumas informações desse gráfico primeiro homens tem níveis de ansiedade inferior às mulheres as mulheres são mais ansiosas do que os homens esse é o primeiro aspecto segundo aspecto as faixas etárias com maiores níveis de ansiedade giram entre 20 e 40 anos abaixo de 20 a ansiedade é menor acima dos 40 a ansiedade começa a diminuir também e um outro aspecto relacionado à pandemia antes da pandemia os níveis de ansiedade eram menores depois da pandemia aumentou-se bastante principalmente entre as mulheres o nível de ansiedade nós podemos ver claramente por esse gráfico por exemplo pegando o grupo dos homens que ansiedade entre os homens independentemente da faixa etária nunca atingiu quatro casos para cada 100 mil habitantes mas depois da pandemia claramente essa faixa etária de 20 a 40 anos passou dos quatro casos para cada 20 mil habitantes da mesma forma entre as mulheres girava ali em torno de 5 5,5 para cada 100 mil pessoas durante a pandemia chegou a quase 8 para cada 100 mil pessoas ou seja quase que dobrou o número de mulheres com ansiedade mais um aspecto da prevalência de ansiedade falando sobre tipos específicos nós temos alguns tipos que são específicos de ansiedade que nós iremos falar de forma mais superficial sobre cada um deles mas muito mais específico transtorno de ansiedade generalizada primeiro transtorno de ansiedade chamado de fobias específicas o que que significa fobias específicas significa medo intenso irracional de objetos ou situações específicas quando alguém tem um medo muito grande por exemplo de barata isso é uma fobia específica quando alguém tem muito medo por exemplo de uma situação como falar em público é uma fobia específica quando a gente soma todas as fobias específicas dentro do espectro das pessoas que tem diagnóstico de ansiedade nós chegamos a 12,5% dos tipos de ansiedade é algum tipo de fobia específica fobia social medo de participar de ocasiões sociais ou de falar em público quando alguém tem medo de estar em ambiente de elevada aglomeração quando alguém tem medo de ser o centro da atenção quando vai falar para uma plateia essa é uma fobia social somada todas as fobias sociais nós chegamos a um nível de 12,1% dos tipos específicos de ansiedade um terceiro tipo também bastante comum é transtorno de estresse pós-traumático como o próprio nome diz é uma excitação psicológica persistente e sensibilidade em resposta a um evento traumático uma morte um acidente uma situação de violência onde traz para o paciente para a pessoa envolvida para a vítima lembranças que fazem com que ela tenha o start dos sintomas de ansiedade quando somamos todos os transtornos de estresse pós-traumático chegamos a um nível de aproximadamente 6,8% dos tipos específicos de ansiedade e a tarde o transtorno de ansiedade generalizada é uma preocupação crônica e excessiva com eventos indivíduos ou atividades consideradas do cotidiano quando eu tenho ansiedade quando o paciente tem ansiedade relacionada ao dia a dia ao trabalho à escola à família isso é um transtorno de ansiedade generalizada e somando todas as situações está em torno de 5,7% de todos os transtornos de ansiedade então vimos a prevalência em termos específicos agora em termos de gravidade como é que podemos avaliar a prevalência de ansiedade em termos de gravidade nós temos aqui qualquer tipo de ansiedade ansiedade considerada leve ansiedade moderada e ansiedade severa nesse gráfico nós podemos ver também as faixas etárias os percentuais das faixas etárias vamos fazer uma análise em cada um desses subtipos primeiro a leve quando nós comparamos a faixa etária mais jovem de 18 a 29 anos com a faixa etária de 30 a 44 anos nós temos uma diminuição de 16% no quantitativo de pessoas que tem ansiedade leve passando de 12,1% para 10,2% quando nós comparamos a faixa etária de 30 a 44 anos com 45 a 64 anos nós temos mais uma queda 14% a menos quando comparamos a faixa etária de 45 a 64 anos com mais de 65 anos mais uma queda de 19% ou seja quando nós levamos em consideração apenas a ansiedade leve ela segue uma lógica um pouco diferente aquela lógica que eu falei que a ansiedade é prevalência maior entre 20 a 44 anos não é a lógica da ansiedade leve na ansiedade leve nós temos redução da ansiedade da prevalência da ansiedade com o aumento da idade com o envelhecimento nós temos cada vez menos pessoas com ansiedade leve significa que as pessoas estão se curando da ansiedade de jeito nenhum significa que a ansiedade dessas pessoas ela está piorando ela está saindo da ansiedade leve para uma ansiedade moderada ou grave como a gente vai ver nesses gráficos olhando agora para o gráfico da ansiedade moderada que claramente tem menos pessoas com ansiedade moderada comparado a ansiedade leve mas quando nós comparamos apenas o gráfico da ansiedade moderada com a faixa etária de 18 a 29 anos comparando a 30 a 44 anos nós temos uma redução de 18% semelhante ao que a gente viu com ansiedade leve mas quando nós observamos a comparação entre o grupo de 30 a 44 anos com o grupo de 45 a 64 anos a diferença é zero e é zero por que? porque a diminuição no grupo da ansiedade leve claramente foi recepcionado pelo grupo da ansiedade moderada e quando nós comparamos o grupo de 45 a 64 anos com acima de 65 anos aí de fato nós temos uma queda de 37% uma queda inclusive substancial agora comparando apenas o grupo da ansiedade severa ansiedade grave nós temos uma queda de 18 a 29 anos para 30 a 44 anos mas observem que a queda é menor apenas 6% ou seja muitos pacientes que tem ansiedade leve e até alguns com ansiedade moderada agora tem ansiedade grave 6% apenas a diferença entre os grupos quando comparamos agora o grupo de 30 a 44 anos com 45 a 64 anos a diferença a diferença é 0 e quando nós comparamos o grupo de 45 a 64 anos com o grupo acima de 65 anos nós temos uma diferença novamente substancial acima de 34% que conclusões nós podemos tirar desses gráficos aqui é que para ansiedade leve nós temos uma redução da prevalência da ansiedade com o envelhecimento mas que essa redução significa que os pacientes eles estão tendo ansiedade ou grau de ansiedade mais elevado ansiedade moderada ou principalmente ansiedade grave mas que o grupo acima de 65 anos geralmente é o grupo com menor nível de ansiedade comparado a qualquer um desses graus esses níveis de gravidade da ansiedade vamos entrar no nosso primeiro caso clínico caso clínico 1 R.R. é uma mulher de 49 anos ela vai ao médico com a queixa de dificuldade para dormir um sintoma típico da ansiedade sente-se cansada sente-se nervosa mantém-se preocupada constantemente ou seja são sintomas típicos de ansiedade como a gente acabou de ver R.R. divorciou-se há dois anos atrás e desde então mantém a custódia de sua filha desde o divórcio R.R. voltou a trabalhar como enfermeira mas ela preocupa-se constantemente se seu salário é suficiente para sustentar a si mesma e também a sua filha então vejam que tem alguns elementos aí que podem estar contribuindo para essa ansiedade dessa paciente R.R. tem também hipertensão ela sofre de asma os medicamentos atualmente em uso são hidroclorotiazida e losartana para controlar a hipertensão montelocaste salbutamol para controlar os sintomas de asma e pantoprazol provavelmente para controlar algum sintoma de reforço ela também faz uso de loratadina e pseudoefedrina quando está com crise alérgica e usa naproxeno para dor nas costas quando necessário R.R. bebe 3 a 4 xícaras de café todas as manhãs e uma ou duas taças de vinho várias noites todas as semanas para ajudar a acalmar quando ela tem um dia estressante pergunta de acordo com esse caso clínico é que fatores devem ser considerados na avaliação clínica e no diagnóstico diferencial dos sintomas de ansiedade de R.R. E aí meu caro aluno que fatores você viu nesse caso clínico que podem ser importantes para a gente descartar para a gente modificar para a gente levar em consideração antes mesmo do tratamento eu queria chamar a atenção de você que nem sempre a gente olha para um caso desse nem sempre o paciente já tem uma ansiedade que precisa de um tratamento farmacológico às vezes ele precisa de uma psicoterapia às vezes ele tem alguns elementos que podem ser modificados e que vão ajudar a controlar os sintomas até mais do que os medicamentos a gente precisa levar sempre isso em consideração então vamos entender um pouco sobre esses aspectos precisa de uma investigação antes de ser feito o diagnóstico de transtorno de ansiedade o que é que precisa de uma investigação primeiro comorbidades porque algumas doenças podem precipitar sintomas de ansiedade se algumas doenças podem precipitar sintomas de ansiedade eu preciso controlar as doenças porque se eu só controlo a ansiedade o paciente vai continuar exposto estimulado por essas comorbidades quais são elas hipertireoidismo se o paciente tem hipertireoidismo ele precisa controlar controlar com inibidor da produção de hormônios da tireoide isso é importante porque antes mesmo do tratamento é importante fazer uma bateria de exames para avaliar como é que estão como é que está a produção hormonal como é que está o funcionamento endocrinológico desse paciente para entender também quais são os níveis de eletrólitos de elementos que podem controlar ou modificar a ação de algumas enzimas como magnésio como zinco como lítio para que antes de prescrever eu precise primeiro controlar esses aspectos que são metabólicos além de hipertireoidismo pacientes que tem doença de Parkinson pacientes que tem arritmias cardíacas infecções e olha só que o paciente tem asma também tem uma tendência a ter disparar a desenvolver sintomas de ansiedade então essas comorbidades sendo identificadas elas precisam ser tratadas antes do tratamento da própria ansiedade que outro aspecto precisa ser considerado também menopausa a paciente RR ela está com 49 anos está entrando na menopausa será necessário verificar se essa nova fase não seria responsável pela sintomatologia da paciente a menopausa sempre é uma fase muito crítica a menopausa precisa ser considerada porque se a paciente está tendo uma irritabilidade maior pelo déficit hormonal pode ser que a reposição hormonal seja salutar para esse paciente precisa ser levado isso também em consideração medicamentos alguns medicamentos podem precipitar sintomas de ansiedade ou o próprio medicamento ou a própria abstinência alguns medicamentos podem precipitar por exemplo paciente que utiliza anfetamina pode ter crises ou pode ter sintomas de ansiedade pacientes que fazem um consumo muito alto de cafeína como a paciente desse caso clínico pode ter sintomas de ansiedade também o uso de pseudoefedrina como ela estava usando para alergia pode precipitar sintomas de ansiedade o uso constante exagerado de etanol como ela fazia o uso do vinho várias vezes durante a semana por muitos por muito e muito tempo e também o uso de benzodiazepínicos que é um ansiolítico mas a sua ausência a sua retirada abrupta a sua abstinência pode precipitar sintomas de ansiedade importante verificar se o uso desses medicamentos não está produzindo ou pelo menos contribuindo com os sintomas de ansiedade condições de vida que precisam ser modificadas vejam só recentes mudanças na vida como o fato dela ter se divorciado ter voltado a trabalhar em uma profissão que tem algum nível de estresse que é enfermagem ser mãe solo dificuldades financeiras que ela está tendo tudo isso está certamente contribuindo para os sintomas de ansiedade e também leva em consideração os sintomas que R.E. está tendo como fadiga como sono porque isso pode estar relacionado com quais neurotransmissores precisam ser reequilibrados assim como preocupação excessiva podem ser sintomas alvo da ansiedade ou uma ansiedade com depressão então antes de qualquer coisa precisa investigar esses aspectos na paciente do caso clínico caso clínico 2 caso clínico 2 diz o seguinte L.V. é um homem de 32 anos que vem trabalhando como professor nos últimos 10 anos ele nunca teve nenhuma reclamação até 8 meses atrás quando faltas excessivas e algumas reclamações por discutir com alunos e colegas de trabalho se tornaram visíveis na avaliação clínica L.V. queixa-se de estar no limite ou seja existe um estresse muito grande envolvido também está muito irritado está muito tenso com frequentes dores no estômago e também apresenta diarreia de vez em quando ele não tem histórico de doença mental mas admite estar estressado preocupado demais com coisas insignificantes desproporcionais aquilo que visivelmente não seria algo tão importante assim está tirando L.V. do sério ele não consegue controlar esses sentimentos isso é um aspecto importante só o aspecto de coisas insignificantes tirar ele do sério já chama atenção e ele não conseguir controlar os sentimentos diante de coisas insignificantes chama ainda mais atenção não importa o quanto ele se esforce ele não consegue controlar os sentimentos L.V. nega o uso de qualquer substância ilícita e bebe três a quatro cervejas em encontros sociais L.V. está bem arrumado bem vestido fala coerentemente mas constantemente se mexe e bate o pé direito L.V. tem dificuldade em adormecer que é mais um sintoma da ansiedade mas geralmente permanece dormindo a noite toda o diretor disse a ele que seu emprego está em risco se ele não melhorar de desempenho e aí vem mais uma pressão mais um estresse que pode estar contribuindo ainda mais com a sintomatologia de L.V. e a pergunta que eu coloquei aqui nesse caso clínico é que características clínicas de transtorno de ansiedade generalizado que é um subtipo específico que a gente já viu anteriormente estão presentes em L.V. e como seus sintomas podem ser avaliados de forma objetiva bem TAG é transtorno de ansiedade generalizada é uma ansiedade e uma preocupação irrealista ou seja fora de um contexto normal ou excessiva muito desproporcional à circunstância e que acontece que perdura por pelo menos seis meses durante os quais a pessoa foi incomodada a maioria dos dias com essas preocupações então quando o paciente é diagnosticado com transtorno de ansiedade generalizada se refere a uma preocupação excessiva com coisas do cotidiano e que essa preocupação acontece que esses sintomas perduram a maioria dos dias por pelo menos um período de seis meses não é algo momentâneo circunstancial é algo duradouro e excessivo de acordo com a definição então vamos entender quais são os sintomas primeiro sintoma inquietação inquietação ou sensação de estar com os nervos a flor da pele essa é uma das principais características um dos principais sintomas do transtorno de ansiedade e ansiedade generalizada o paciente se torna muito inquieto nervos à flor da pele muito nervoso sensação de ter uma bola na garganta o paciente com TAG também tem muita dificuldade de se concentrar em função dos problemas de memória sensação de branco na mente muita falha de memória o paciente com TAG também apresenta muita irritação irritabilidade ela é contínua ela é exagerada ela é desproporcional às circunstâncias vividas apresenta muita tensão muscular além disso pelo músculo estar muito rígido muita dor sente muita dor em função dessa rígida e dessa contração muscular e o paciente com TAG também apresenta distúrbios do sono perturbação do sono dificuldade para conciliar manter o sono um sono insatisfatório um sono inquieto então são pelo menos cinco sintomas que são característicos do transtorno de ansiedade generalizada e todas elas envolvendo aspectos do cotidiano então o paciente tem grande dificuldade em controlar a preocupação e vem acompanhada por três desses sintomas se o paciente apresenta desses cinco sintomas três por pelo menos seis meses esses sintomas surgem a maior parte dos dias esse paciente é um forte candidato ao transtorno de ansiedade generalizada claro se a gente sabe que o paciente tem um transtorno de ansiedade generalizada esse paciente pode ter um transtorno leve moderado grave muito grave e para isso a gente vai utilizar uma escala a escala de ansiedade de Hamilton que é H-A-M-A de ansiedade a gente tem H-A-M-D de depressão como a gente já viu na série passada aliviando a depressão aqui eu vou fazer com vocês uma simulação nós temos os critérios os parâmetros e eu categorizei se esse sintoma está ausente se ele é um sintoma considerado leve naquele paciente moderado severo ou muito severo o primeiro sintoma relaciona-se ao humor ansioso o paciente apresenta algum grau de preocupação pessimismo medo irritabilidade tudo isso está envolvido na dimensão de humor ansioso eu coloquei aqui o número 2 ou seja o paciente apresenta dentro da dimensão de humor ansioso os sintomas são moderados relacionado à tensão tensão fadiga choro fácil tremor inquietação coloquei são sintomas leves no paciente já os medos medo de escuro de estranho de ser deixado sozinho de animar do trânsito de multidões coloquei como sintomas severos sintomas relacionados à insônia dificuldade em adormecer sono interrompido sono insatisfatório fadiga ao acordar pesadelos também coloquei severo alguma disfunção intelectual dificuldade de concentração perda de memória coloquei como moderado humor deprimido perda de interesse prazer despertar precoce oscilação de humor coloquei ausente alteração somática ou seja muscular paciente apresenta alguma dor espasmo muscular rigidez ranger de dentes voz instável coloquei aqui como moderada e alteração somática agora sensorial paciente apresentou algum zumbido visão turva ondas de calor e frio sensação de fraqueza algum grau de formigamento coloquei isso como sintomas leve indo para a segunda parte da escala sintomas cardiovasculares paciente apresenta taquicardia palpitação dor no peito pulso acelerado sensação de desmaio coloquei esses como sintomas severos assim como sintomas respiratórios são severos também pressão ou constricção no peito sensação de asfixia dispineia sintomas gastrointestinais coloquei como leve dificuldade em engolir dor abdominal sensação de queimação plenitude abdominal náuseas perda de peso constipação já sintomas genitorinário aumenta a frequência miccional amenorreia ejaculação precoce perda de libido impotência coloquei como sintomas ausentes nesse paciente sintomas autonômicos como boca seca rubor palidez sudorese excessiva tontura dor de cabeça tensional coloquei como sintomas moderados humor deprimido como perda de interesse ou prazer despertar precoce oscilação de humor ausente comportamento na entrevista andar de um lado para o outro tremor das mãos testa franzida posto tenso respiração rápida palidez facial e degluteção coloquei como sendo sintomas moderados então vejam que eu distribuí de acordo com um paciente fictício mas a interpretação dessa escala quando a gente aplica no paciente está logo aqui abaixo se o paciente somar menos de 17 pontos essa ansiedade é considerada uma ansiedade leve se somar entre 18 e 24 pontos uma ansiedade de leve a moderada e se somar de 25 a 30 pontos essa ansiedade é considerada uma ansiedade de moderada a leve quando a gente soma de acordo com a minha distribuição os sinais e sintomas desse paciente ele soma 25 pontos ou seja esse paciente apresenta uma ansiedade de moderada a grave transtorno de ansiedade generalizada entre moderada a grave e vai ser muito importante a gente classificar essa ansiedade o grau dessa ansiedade para que a gente possa decidir pelo melhor tratamento para esse paciente como funciona o cérebro de um paciente com transtorno de ansiedade generalizada aqui nós temos uma exemplificação esquema de um cérebro e como os circuitos cerebrais os circuitos neuroquímicos eles se interrelacionam nós já vimos que a amígdala esse rosa hipocampo o amarelo eles são muito importantes para a ansiedade enquanto que a amígdala está hiperfuncionante o hipocampo vai estar hipofuncionante então vamos entender um pouco melhor comparando o funcionamento dos diversos núcleos cerebrais então vejam só no núcleo dorsal da RAF produtor de serotonina nós vimos que os níveis de serotonina vão estar baixos e nós vimos que a serotonina é extremamente importante porque ela é um freio ela é inibitória para a amígdala nós podemos ver aqui está inibindo o córtex cerebral que vai estimular a amígdala na produção do cortisol das respostas autonômicas nós observamos também no paciente com ansiedade redução da atividade gabaérgica que também vai reduzir atividade gabaérgica esse vermelho também vai reduzir a atividade do córtex cerebral então nós temos dois freios um freio é a serotonina produzida pelo núcleo da RAF e o outro freio é a redução da atividade gabaérgica tanto serotonina vai estar baixo como gaba vai estar baixo no paciente com ansiedade se nós temos esses freios reduzidos a amígdala vai estar hiperfuncionante e a amígdala justamente vai produzir no hipotalo um aumento da serotonina com aumento das respostas autonômicas além disso o próprio locus serúlius produz a noradrenalina que vai estimular tanto o hipocampo como a amígdala e vai induzir diretamente também as respostas autonômicas então com isso o resultado final a consequência disso é o paciente apresenta elevação do medo preocupação excessiva inquietude estímulos ou sintomas nervosos e muita fadiga muscular que são sintomas clássicos da ansiedade ou transtorno de ansiedade generalizada olhando para a atividade cerebral a gente está marcando aqui a atividade cerebral como um metabolismo neuronal nós vamos comparar aqui o scan de um cérebro normal onde algumas áreas vão estar hiperativas enquanto que outras áreas vão estar hipoativas quando a gente compara essa imagem com a depressão claramente nós podemos observar uma diminuição da atividade cerebral na grande maioria das áreas cerebrais nós temos diminuição do metabolismo neuronal assim como no transtorno bipolar nós também observamos uma diminuição da atividade neuronal pelo menos em algumas áreas diferentes da depressão e nós observamos um aumento da atividade neuronal na esquizofrenia e na ansiedade então quando nós comparamos depressão com ansiedade na depressão nós temos diminuição no cômputo geral da atividade cerebral no cômputo geral as áreas cerebrais na ansiedade estão mais ativadas enquanto que na depressão no cômputo geral as áreas cerebrais estão hipoativas e no paciente que tem ansiedade e depressão já que aparentemente são coisas contrárias o paciente tem ansiedade e tem depressão ao mesmo tempo o que nós observamos é que algumas áreas são hiperativas enquanto que outras são hipoativas o paciente apresenta sintomas de ansiedade e sintomas de depressão também e a próxima pergunta é quais as opções de tratamento para LV LV tem um transtorno de ansiedade generalizada como é que LV deve ser inicialmente tratada e é exatamente a essa pergunta que nós vamos iniciar o episódio número 2 dessa série aliviando ansiedade onde nós iremos falar sobre o tratamento da ansiedade com Benzo e Azepi espero que vocês tenham gostado dessa aula deixa o like claro para fortalecer o canal comente se você tiver alguma dúvida e compartilhe o vídeo com outras pessoas antes de terminar o vídeo e para nós finalizarmos a frase de hoje vem do José Saramago ele diz o seguinte não tenhamos pressa mas não percamos tempo espero que vocês não tenham perdido o tempo de vocês mas não tenham pressa para aprender vocês vão ter uma série de aulas três aulas nós estamos aí com quase uma hora e meia de aula só falando sobre ansiedade então certamente vai ter muito mais conteúdo pela frente e se você gostou dessa aula se você se sente grato por eu ter gravado esse vídeo disponibilizado de forma gratuita para você faz um print faz um print dessa frase compartilha nas suas redes sociais e marca o arroba prof.sejoaraújo que eu vou ser que eu vou estar extremamente satisfeito por saber que você chegou até o final dessa aula por saber que você está grato por ter assistido essa aula e por saber que você também gostou do conteúdo dessa aula e mais uma vez claro se você gostou dessa apresentação se você quiser baixar nós temos aqui um QR Code você pode ir para uma plataforma onde esse PowerPoint pode ser baixado assim como todos os demais demais apresentações em PowerPoint editável você vai poder baixar todos dessa série aliviando apontando o seu celular para esse QR Code ou clicando no link que vai estar aqui na descrição desse vídeo mais uma vez agradecer e coloco aqui sua dúvida se você chegou até aqui se você tem perguntas a fazer se algo não ficou completamente claro coloca sua dúvida aqui nos comentários eu vou ler todas as dúvidas e aquelas que são mais intrigantes aquelas mais interessantes eu vou gravar um vídeo curto colocar nas minhas redes sociais vou marcar você para que você tenha a resposta em primeira mão então muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui e não se esqueçam o próximo episódio é muito importante semana que vem estaremos de volta falando sobre o tratamento da ansiedade utilizando benzo e azepicos até lá e não se esqueçam